Mitsu Bukai Fala aí chapas que acompanham aqui o canal Mitsu Bukai Galera! E aí? Sejam todos muito bem-vindos aqui Hoje temos uma versão melhorada de Glaucomark Ai que do! Palavra de vocês, não amigo Ufa, que alívio, finalmente tô livre Pra ele ter que tá na praia Brincadeira galera, por favor se apresente Meu nome é Han Alves, sou dublador e ó, faço parte do rozerio do One Piece Oh yeah! É o que eu tô falando meu irmão Pra quem não sabe, a gente tem parceiros incríveis fazendo lá rozerios e várias vozes pra gente no One Piece E aí a gente vai começar agora uma brincadeirinha de trazer a galera pra fazer com a gente o mangá Galera que é fã da obra também E eu sou a primeira vítima deles aqui Yes! Tá ferrado meu irmão E o Galquinho está no seu periodinho merecido de férias Mas então estamos aqui Ah, em paz por algumas semanas, sei lá quanto que ele volta Enquanto isso vamos trazendo um convidado mais esquisito que o outro em sequência Bora ver se é né Eita! Vamos dar início aqui a leitura do capítulo 1125 Você que tá aí assistindo não esquece de deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal Dá uma olhadinha lá no nosso clube de membros pra entrar pra tripulação do Mitz Rubukai E também deixe os mangás vistas de um lado pra ter a melhor experiência E o ouvidinho no outro Deixa duas telas assim De repente você tiver aí né Tem a galera que tem duas, tem um monte em telas Todos prontos? Prontíssimos! E aí preparado? Eu estou preparado como nunca Solta a vinheta Capítulo 1125 Boa definição de morte O que farão os marinheiros que ficaram de pé? Apesar de ter sido frustrado A devastação após o Buster Call em Egghead é assustadora E pouco a pouco a marinha vai arrumando tudo o que precisa Após a batalha contra a tripulação do Imperador Luffy Tragam os serafins assim que estiverem recarregados Já as feiras armadas, marinhas e os pacifistas Mark III Ah, o senhor Rob Lutz, o senhor Kaku Cadê a senhorita Estusse? Eu a matei Quê? E em uma embarcação saindo da ilha Os vice-almirantes se reúnem com São Jay Garcia Saturno Avaliando o resultado da operação Obtivemos tudo o que queríamos Com o York, a Punk Records e a usina de energia em nossas mãos Garantimos acesso à eterna Mother Flame O que seria um resultado mais do que adequado Não fosse uma falha crítica Sentimos muito, é uma vergonha ter nos folhado e capturar Jerry Boney e o bando do chapéu de palha Mesmo com a enorme frota do Buster Call e nove vice-almirantes Não tivemos sucesso na missão Por favor, permita-nos persegui-los até Obafo Não esqueçam, Obafo A falha a qual me refiro é muito mais preocupante Permitir a transmissão da mensagem de Vegapunk foi um desastre inesperado Sem falar daquele gigante de ferro surgindo para auxiliar a fuga dos piratas Quanta ironia Tanto a mensagem de Vegapunk Quanto a fuga dos chapéus de palha Tiveram um protagonista fundamental Aquele que protegeu o Dendemuxi transmissor E que carregou a determinação de Joy Boy por todos esses séculos E este protagonista já havia cruzado antes o caminho de Saturno Cerca de 200 anos atrás Mas São Saturno, já recebemos ordens para nos livrarmos dele Eu assumo a responsabilidade caso seja descoberto Façam como ordenei e o estudem por completo Sério mesmo? Isto é o futuro Estou certo de que o dia será uma grande ferramenta para o poderio militar Muito obrigado pela oportunidade Teria sido uma pena descartar um espécime tão interessante Ele permaneceu adormecido por 200 anos E ainda assim claramente se moveu para proteger Luffy do chapéu de palha E havia alguma razão no sentimento de fracasso de Saturno Quanto a missão A verdade possui o péssimo hábito de gerar dúvida Mesmo em mentes com muita fé E para o vice-almirante Doberman Mesmo tendo sim muita fé na justiça absoluta da marinha As palavras do gênio causaram uma rachadura Na antes sólida crença que tinha São Saturno como um humilde leal soldado do governo Existe uma questão pesando em minha consciência Você disse que permitir a transmissão do Vegapunk foi uma falha crítica Quer dizer que existia verdade por trás do que ele disse? E para quem busca ocultar a verdade Estes questionamentos são um veneno Saturno não pode permitir que o questionamento contagie os outros marinheiros E reage imediatamente ao titubeio do vice-almirante Explodindo a sua cabeça Vice-almirante Doberman Precisamos de um médico Alguém Vá acordar um deles Vice-almirante E na lab phase York repara que algo está acontecendo Dentro do laboratório Ué? O que está acontecendo? Nuvens insulares? Essa não Elas não estão parando Por que a fábrica de nuvens está descontrolada? Ai porcaria Aposto que isso é coisa do Edson Não dava só para morrer quieto na fábrica do phase? Olha só Parece que foi descoberto Essa não Me pegou desprevenida Ele levou a Punk Records E entre os nobres mundiais A mensagem de Vegapunk e os acontecimentos Despertam calorosas reações em todos Terra sagrada de Maria Joyce Como assim? Aquele tolo do Vegapunk só podia estar mentindo O que o Akainu está fazendo? Por que ainda não fez nada a respeito da fuga do Kuma? Além disso O mundo a fundar não nos afeta em nada O que é essa lavagem? Seu cozinheiro patético Eu mandei me trazer bife Por que serve o peixe? Eu sinto muitíssimo senhor Vossa graça Nosso estoque está muito reduzido Isso é sem precedentes Essa crise alimentícia já foi longe demais Não só eu perdi uma refeição ontem Como nem sequer fiz os meus lanchinhos Inaceitável Estamos sendo tratados como ratos de escote Que inferno! Será que passaremos fome? Precisamos sentenciar o responsável por isso à morte Não, não, não Isso não é o bastante Um verme negligente desses Merece ser torturado pela sua incapacidade de gerenciamento Mas um sentimento pior que a fome dos Tenryubito Brota entre as autoridades do mundo Após falharem e interromper a mensagem do gênio E a falha gera consequências pesadas Uma delas é a nomeação de um novo Gorosei São Figgerland Garling Garling O que pensa que faz aqui? Eu recebi novas ordens Novas ordens? De quem? O que pensa que está dizendo, Garling? Veja como fala Ponha-se em seu lugar A Vegapunk conhecida como York Estará sob minha jurisdição daqui pra frente Como um novo deus guerreiro da defesa e ciência Isso quer dizer que... O mundo avança em direção ao tumulto Rebeliões sem precedentes são iminentes Trabalharemos juntos para criar um mundo melhor Meus camaradas anciões E mesmo longe do salão de autoridade A mudança dos Gorosei já se materializa São Saturno é pego de surpresa E sente a energia de seu corpo o abandonar violentamente Egghead, a ilha do futuro São Saturno! Senhor! O que está acontecendo com ele? Cadê os médicos? Já mandei trazê-los! São Saturno! O que está acontecendo? Ele é um dos supervisores do mundo Não podemos deixar que nada aconteça com ele Será alguma doença? São Saturno nos diga o que devemos fazer Não pode ser! Eu estou... Mas o que? Lorde Mu! E Mu não perdoa a falha de Saturno E tira dele a vida e a preservação da idade Em poucos segundos, agonizando em sofrimento São Saturno sente o peso de séculos Envelhecendo e apodrecendo seu corpo Saturno, Joy Boy estava por trás da fuga E você permitiu que isso acontecesse E em Egghead, os outros satélites de Vegapunk ainda conseguem se manifestar em consciência E avaliam suas perdas enquanto traçam os novos planos Parece que não conseguimos pegar a LabFace também Joy, que traidora! Atrapalhando a gente! O sinal alcança todo o globo Então ela ainda conseguirá se conectar Ainda melhor do que dar tudo pra ela de mão beijada, né? Até o dia em que toda a humanidade possa acessar o nosso cérebro Precisamos mantê-la em segurança Isso deve levar pelo menos 500 anos Suponho que tenha utilizado uma nuvem imóvel Pode apostar, mas o mundo inteiro acredita que todos os Vegapunks morreram Então, não dá pra ficar passeando, né? Verdade! E sem investimentos e recursos Não podemos continuar nossas invenções Não vai ser positivo O jeito é deixar isso com nossos parceiros E essas consciências agora podem se manifestar em um novo corpo Formado de partes combinadas de diversos outros satélites Em uma sala cheia de pedaços sobressalentes de diversos Vegapunks Uma nova figura caminha Prontinho! Como estamos? Totalmente ridículos! Vejo que sempre admiraram minhas belas proporções Claro que não! Vamos jogar as peças sobressalentes da York fora! Bem pensado! Isso deixa uma má impressão! Guterra! Atenda! Tem alguém aí? Aqui é o Vegapunk! Vegapunk? Você não deveria estar morto? Enquanto isso, os comandantes do exército revolucionário Discutem os efeitos de tudo que estava acontecendo E as implicações do aviso de Vegapunk Reino Camabaca Minha nossa! Que coisa! O que será que vai acontecer? A gente vai morrer! Eu não quero morrer! A água não vai me matar! Eu sei nadar! Resumindo Nenhum de nós sabia desses detalhes O século perdido encobertou uma guerra colossal Que culminou na tecnologia das armas ancestrais Afundando o mundo 200 metros no oceano Não só isso Mas aquele que obtiver o One Piece Não apenas será o rei dos piratas Mas provavelmente terá controle desse poder devastador Não podemos deixar isso acontecer O mundo vai afundar Isso explica por que os primeiros tenriubitos escolheram morar na Red Line O ponto mais alto do mundo Ai, sem falar em Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf, Burban Wolf Foi por isso que passamos os últimos 700 anos escravizando docinhos pra construir aquelas pontes bafônicas Agora tudo está se encaixando Tirou as palavras da minha boca Das minhas também Vegapunk, dentre aqueles que ouviram seu aviso Muitos agirão de acordo com interesses próprios, não pela paz Precisamos nos apressar e conseguir a vitória pela nossa causa Antes que os povos do mundo comecem a se matar por terra habitável O início de uma era de caos Fim do capítulo 1125 Teremos capítulo essa semana Contratado! Seja bem-vindo! Passa no RH, quer dizer, vou garantir que você nunca mais volte Nossa! Seu Goco é treta, hein? Vamos admitir Goco, sei você é treta aqui, mano Tem uns maluco que aparece que eu falo Um homem de mil votos Eu não existo longe de você Esta foi a leitura do mangá Espero que tenham gostado Compartilhem aí com os amiguinhos E fiquem ligados Porque o 1126 tá pra chegar aí já já Demorando, chapas! Valeu, até o próximo! Tchau, tchau! A cobra tá fumando A cobra tá fumando Onde isso tinha que ter passado? Meu Deus! Não, tá gravado Quê? Quase eu ouvi Quê? Nossa, agora eu vou brilhar de Saturno, meu irmão A falha a qual me refiro é muito mais preocupante Voltou o Vegapunk É uma vergonha termos folhado e capturar Jerry Bonner Ô, Guga, põe a foto do Homer Simpson do lado também A risada é só pra eu entrar no personagem, tá, Guga? Pode cortar Morra seja! Por que a fábrica de nuvens tá se... Por que a fábrica de nuvens... São Saturno! Por que eu tô fazendo tudo carioca, porra? Ele esqueceu de falar Tinha mais uma? Voltando pra última frase Não pode ser... Mas o quê? Calma, desgraçado! Eu estou aqui sofrendo de dor! E não se esqueça de se inscrever no canal Para chegarmos à marca de 80 milhões de homens!